Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim compartilhar uma receita fácil, rápida, pra você fazer assim ó, na correria do dia a dia e que fica muito gostosa. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um macarrão gelado. Do que que consiste essa receita? Basicamente ela é você fazer o macarrão e colocar todas as sobras que você tem na geladeira. Vocês vão conferir aí, eu fiz de uma forma muito simples, básica, rapidona. Foi durante um dia de semana, eu precisava de uma janta rápida, fácil e prática. Peguei pra fazer e aproveitei pra filmar pra vocês. Então agora a gente vai aprender a fazer um macarrão gelado. Então já pega o caderninho, já vai anotando tudo, lembrando que a quantidade e os ingredientes estarão aqui no box de informações, pra vocês poderem assistir o vídeo com calma e atenção e depois anotar a receita. Então bora! Bom pessoal, vamos começar a fazer o macarrão. Eu coloco a água pra ferver. Eu coloquei mais ou menos um litro de água. Agora que levantou a fervura, a gente vai acrescentar o macarrão. É uma medida mais ou menos de 500 gramas. Eu fiz tudo no olhão, por isso que eu não sei as medidas exatas. Mas é o macarrão comum. Você pode fazer de acordo com a quantidade de pessoas na sua casa. Aí eu acrescento o sal, o tempero. Eu gosto de colocar o caldo de galinha. Mexo bem pra ele poder dissolver, porque senão gruda num macarrão só e depois, coitado, a quantidade que é morder esse macarrão. Aí agora o macarrão vai ferver. Eu gosto de deixar ele ausente. Então não gosto de deixar ele ferver muito. O macarrão cozido, a gente já se vê com fogo, dá uma mexidinha. E já coloco pra escorrer. E aí Agora eu vou picar o presunto. Eu peguei o presunto fatiado. Então eu cortei em cubinhos e depois fui separando as fatias. E a mesma coisa eu fiz com o queijo. Cortei e separei as fatias. Eu usei nessa receita o queijo prado, porque eu não tinha o queijo mussarela. Mas pode ser o queijo mussarela. Agora a gente vai colocar o macarrão em uma panela ou recipiente. Vamos mexer um pouquinho. Acrescentar a maionese. Dobre. Mexe bastante. Eu acrescentei o milho que eu já tinha aberto aqui em casa. Deu mais ou menos meio saquinho de milho. Coloquei o presunto e o queijo. Mexe bastante. Eu não coloquei nenhum verde, porque o meu marido não gosta. Aí agora eu coloco no recipiente pra poder gelar. E tá pronto. Deixou um pouquinho no freezer. Ele vai gelar, vai ficar bem gostoso. E como eu estava dizendo pra vocês, eu não coloquei nenhum verde, porque o meu marido não gosta. Mas quando eu faço só pra mim, ou pra outras pessoas que comem normal, eu gosto de colocar uma ervilha. Porque aí ele não fica com essa cor tão pálida. E fica muito gostoso. Eu gosto muito de ervilha. Então eu gosto sempre de colocar, mas quando eu não vou fazer com o meu marido. E depois deixa ele no freezer por uns 6, 10 minutos. Fica maravilhoso. Essa receita, ela rendeu mais ou menos 3 porções deste tamanho, um pouquinho pra menos. Porque deu pra eu e meu marido jantar, e depois meu marido ainda levou pro almoço. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Façam em casa. Como vocês viram, é muito simples. Se vocês quiserem, eu não falei anteriormente, mas se vocês quiserem, também pode colocar um frango desfiado, que fica maravilhoso. Então, façam a receita. Me marca no Instagram. Não esquece de me seguir lá, hein? Ana Elisa Santos, com dois Is. Me segue lá, faz a receita, me marca. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, compartilhar com os amigos, pra que todos possam ter experiência de fazer essa receita. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau!